Oio, 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 boi da guia, ei Toda vez que o galo canta, eu também quero cantar O galo canta de alegria, eu canto pra não chorar O oi, oi, oi Boa da Guia, ei Praquero gado e mulher Tem joia que eu quero bem Não é santismo a trindade Mas é trindade também Boi, oh, oi da guia, oh, boi lá. Tudo atrás. É bonito isso.